Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem jogador chegando para reforçar o Atlético Mineiro Estamos falando do atacante Juan Nascimento de 20 anos de idade que estava no Vitória da Bahia E chega a princípio por empréstimo para reforçar as categorias de base do Galo No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador na atual temporada Um pouco do seu histórico como atleta profissional mapa de movimentação E claro, vou dar a minha opinião sobre mais esta contratação do Atlético Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp E outra coisa muito importante que ajuda demais o meu trabalho é você conferir Tem link na descrição, tem botão aqui embaixo, tem QR Code passando na tela Para você conhecer os três planos de membros aqui da FBTV Três categorias que ajudam demais o meu trabalho E todas elas, sem exceção, dão algum tipo de vantagem para você Beleza? No final do vídeo você confere, é rapidinho Mas agora vai começar o nosso scout com os números de Juan Nascimento Na tela Vamos lá pessoal, números do jogador na atual temporada Temporada 2021, ok? Lembrando que o atleta tem 20 anos de idade 1 metro e 73 E atuou durante toda a sua carreira, curtíssima carreira como profissional Pelo Vitória, ok? Vamos lá Oito jogos para o Juan em 2021 Quatro deles como titular Um gol marcado, nenhuma assistência Cinco passes para a finalização Doze arremates com 33% de acerto no gol Perdeu a bola 22 vezes O que dá uma média de 5,5 A cada 90 minutos É um jogador de ataque Um jogador incisivo, um jogador de velocidade Tenta Jogadas, lances um pouco mais difíceis 5,5 Digo para vocês que é até abaixo da média Tá pessoal? Um atacante Perder a bola tão pouco assim Numa média Recuperou 17 vezes Uma média de 4,2 A cada 90 minutos Aqui já é acima da média Para um jogador de frente Então o Juan desperdiçou um pouco a bola Em 2021 E conseguiu sim Fazer um papel de recomposição defensiva bem interessante Sofreu 13 faltas Tomou um cartãozinho amarelo E não foi expulso nenhuma vez o Juan Nascimento Como profissional Na temporada 2021 Bem pessoal, dá pra gente ver Por esse quadrinho que o Juan Nascimento está começando a sua adaptação Como atleta profissional Teve bastante destaque Nas categorias de base Do Vitória E em 2021 está sendo o primeiro ano Que ele está tendo mais chance de iniciar partidas Por exemplo Como atleta profissional 8 jogos na temporada Metade deles iniciando Não vindo Do banco de reservas Com números modestos ainda Mas iniciando a sua trajetória Como atleta profissional Beleza? Chamei o jogador de atacante Acho que isso fica um pouco vago Para quem nos acompanha Pode ser um atacante do lado de campo Aquele cara que joga atrás Do centroavante de referência Pode jogar como um falso 9 Por qual faixa do campo costuma andar Juan Nascimento? Qual posição ele pode executar No Atlético Mineiro? Para responder Essa pergunta Chama na tela Mais uma arte do nosso canal Dessa vez Mapa de calor Mapa de movimentação De Juan Nascimento Agora engloba Temporada 2021 Esse início que nós vimos E também seus números em 2020 Pela base E pelo profissional O que a gente consegue tirar Desse mapa de calor? O Juan Nascimento é aquele cara Que vai cair mais Para os lados do campo Principalmente Lado direito Ele é canhoto Rápido Gosta de ter a bola Colada no pé Parte para cima Da marcação Gosta muito de receber a bola aberta Pelo lado direito E traz para dentro Tenta o drible Para fazer a finalização Ou então Criar uma chance de gol Para os seus companheiros Como a gente consegue ver Pessoal Nesse quadrinho Ele ataca bastante também A zona central Recebe da direita Traz para o meio Às vezes recebe no meio Puxa Para o lado direito Só o lado esquerdo Do campo do ataque Que ele ainda não frequenta bastante Lado direito Com mais participação E também a zona central Dá para a gente esperar Bastante o Juan Aparecendo nessas partes Do campo Beleza? Tá bom Felipe Vimos os números Em 2021 Mapa de calor Mas você citou No mapa de calor Que também tem números De 2020 dele Como atleta profissional Com apenas 20 anos de idade Teve participação Na temporada passada Na equipe principal Do Vitória Como foi o seu rendimento? Começou bem? Foi assim que ele conseguiu As credenciais Para atuar em 2021 Pela equipe principal Do Vitória Para responder essa pergunta Chamo na tela Mais uma artezinha Do nosso canal Dessa vez o histórico Na carreira Pessoal Normalmente eu trago Os últimos 4 anos Do jogador Mas o Juan Nascimento Não tem ainda 4 anos Completos Como jogador profissional Só atuou em 2020 Em 2021 Então o resumo da ópera Esse quadrinho Essa arte Que vocês estão vendo Tem todos os números De Juan Nascimento Desde que saiu Das categorias de base Ok? Números de 21 Nós já vimos Não preciso ler novamente Vamos ver em 2020 Como foi a sua estreia Como jogador profissional 8 partidas Somente uma Como titular 7 desses 8 jogos Foram na série B Já do campeonato brasileiro Então já um torneio Com nível técnico Um pouquinho Melhor do que o campeonato estadual Por exemplo Não marcou nenhum gol Não deu nenhuma assistência Um início modesto Também Quase nenhum desses jogos Ele começou como titular Teve poucos minutos Apesar de ter 8 partidas Dentro de campo 6 passos para a finalização 2 arremates Um deles acertou o gol E perdeu a bola 20 vezes Um pouco mais Do que em 2021 Numa média 7,1 A cada 90 minutos Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais É essa captação Do Atlético Miriam Fica bem claro pessoal Ao longo de todas as artes Todos os números Que nós vimos no vídeo Que o Juan Nascimento Está começando O seu processo Como profissional Não acho que o Galo Esteja trazendo o jogador Para contar com ele Já em 2021 Como um atleta profissional Parece que ele vem Por empréstimo Vai passar por um período De teste Na categoria de base Para ver se aí sim Firma o contrato Se o Galo faz definitivamente A aquisição do jogador Eu acho que para a categoria de base Para jogar no sub-20 Do Atlético Mineiro Eventualmente no sub-23 Se o Galo Decidir disputar Essa categoria No Campeonato Brasileiro Eu acho que é um jogador Que serve É um jogador Que tem predicados É um jogador Que tem potencial Sempre foi muito bem quisto Nas categorias de base Do Vitória Bem ou mal Um jogador Que já tem 16 partidas Como um atleta de cima Então para jogar na base Acho que é um jogador Que já está até pronto Bem maduro Para ser uma peça importante Nas categorias de base Como profissional Não vejo o Juan Nascimento Em 2021 Tendo espaço Num elenco tão forte Como do Atlético Mineiro Como está chegando Por empréstimo Período de testes Acho que é uma captação válida Traz para a base Ver o que acontece Se ele conseguir evoluir rapidamente Já já A gente vai ver Na equipe principal Do Atlético Mineiro Se der errado Você tentou Captar um jovem Devolve para o Vitória Não tem grandes danos No cofre Do Atlético Mineiro Então Para sair de cima do muro Acha uma captação interessante Para o Atlético Mineiro A princípio Para o Sub-20 Beleza pessoal Mas essa foi a minha opinião Falei pra caramba No vídeo Quero saber de você Torcedor Se você gostou Dessa captação Dessa contratação Do Atlético Mineiro Se você já conhecia A FBTV Se você não conhecia Se inscreve aí Deixa um likezinho E comenta O que você achou Dessa contratação Do canal Feedback Tudo é bem-vindo Para a gente poder ampliar O debate e o nível Aqui da FBTV Show de bola Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado O vídeo está acabando Quer dizer que você pode Abrir agora A descrição do vídeo Conhecer os planos de membros UOL Esporte Clube Rafas Conversation Club Nossas redes sociais Fortalece Lá o trabalho do Felipe Barros Isso vai ajudar demais A FBTV Continua no ar Beleza? Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu E não esqueça